Hello pessoal! Mais um vídeo aí de decoração pra vocês. Quem acompanha aqui o canal há um tempinho sabe que eu reformei o meu quarto, fiz um tour, mostrei o diário da reforma e tudo mais. E aí eu falei que eu ia decorar o meu quarto aos pouquinhos, né? Então esse vídeo é pra mostrar as minhas últimas comprinhas de decoração que eu já vou adiantar, que são tudo do Saara, gente. São coisas lindas. Então se você quer saber o que é, é só continuar assistindo o vídeo, mas deixa o like, não esquece, tá? E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para os próximos vídeos maravilhosos. E vamos lá! E vamos começar a mostrar minhas comprinhas de decoração, gente, que eu já quero mostrar tudo pra vocês, porque é tudo tão bonitinho, você nem pude onde começar direito. Mas começando, né, com essa luminária aqui, gente, que ela vem escrito Love, como vocês estão vendo, ela é muito bonitinha. Ela é a pilha LED, ela é dourada. Eu comprei ela na Vista Verde, custou uns 40 a 45 reais e à noite, gente. Ela fica uma coisa mais linda, sério. Eu adorei essa comprinha. E uma coisa que eu comprei, que eu inclusive mostrei pra vocês no vídeo de achadinho de decoração aqui no Saara, que foi essa lixeira, gente, que ela é a coisa mais linda, cara. A lixeira mais tambra que você vai ver, que ela é de ferro, assim. E ela é toda rose gold, gente. Ela é muito bonita. Olha como ela é linda, cara. Eu fiquei muito apaixonada quando eu vi. Ela tava, acho que, 40 e pouquinhos reais. E eu comprei lá na caçula do Saara. Inclusive, gente, eu fui esses dias na Tokstok do Norte Shopping e tinha essa lixeira idêntica, gente. Exatamente essa lixeira lá. E adivinha quanto que tava essa lixeira? 120 reais. Cara, eu não estou brincando. Eu comprei 40 reais no Saara e essa lixeira tava 120 reais na Tokstok. E partindo para a próxima coisa, gente, olha o que eu comprei. Que coisinha mais linda. É um abacaxizinho de cerâmica. Você pode usar tanto assim, acho que na parede. E tanto assim pra você colocar anel, pra você colocar alguma bujinganguinha aqui mesmo. Eu comprei lá no Saara. Eu não lembro a loja de cabeça, gente, mas eu vou deixar aqui na descrição todas as informações pra vocês, tá bom? E ela custou 20 reais, 20 e pouquinho. Na mesma loja da compra anterior, gente, eu comprei esse abacaxizinho, gente, Que é pra você colocar acessórios. Que na verdade quem escolheu foram vocês. Isso aí. Quem eu acompanha lá no meu Instagram, principalmente no Stories, já tá por dentro. Porque eu fiz uma enquete lá de qual vocês gostavam mais. E vocês botaram esse abacaxi muito lindinho, preto e branco, de listras. E eu acabei escolhendo ele pra decoração do meu quarto. E ele é a coisa mais linda. Eu tô muito apaixonada por ele. E ele custou, se não me engano, acho que foi 18, 20 reais, alguma coisa do tipo. E continuando na mesma loja, eu fiz umas compras nessa loja, como vocês estão percebendo. Eu comprei esse porta-retrato, gente, que ele é todo vintage, retrô, assim, sabe? E ele tem essa moldura... Eu esqueci o nome dessa moldura, mas enfim. E eu gostei muito dele, gente. Ele é meio que rose gold nas bordas e tal. Já tô louca pra revelar uma foto e colocar aqui, bem bonitinho. E ele custou, se eu não me engano, gente, eu não me lembro de cabeça. Mas acho que não foi mais de 20 reais, não. Foi por essa faixa de preço. E minha próxima comprinha é uma coisa que eu estava muito apaixonada, que eu só via no Pinterest. E eles saem nesses links de inspirações. E quando eu vi lançada, gente, eu não pensei duas vezes em comprar. Porque, cara, é muito lindo. Que é esse Let the Birds. Eu acho que eu falei certo mesmo, mas eu não falei tudo bem. Que é esse quadro aqui, que ele é todo preto. Ele tem esses vazamentos aqui, que é pra você colocar essas letrinhas. Tem como você tirar e tem como você colocar elas, entendeu? E ele vem com várias letrinhas dessas aqui, ó. Que dá pra você montar várias frases. E eu gostei muito, gente. Eu comprei ele na Vista Verde, lá no Saara. E custou 40 reais, 40 e poucos reais. E uma compra que eu tô simplesmente muito apaixonada. Que é a comprinha mais tambora que você vai ver nesse vídeo, gente. Que é essa pelúcia, cara. Mano, olha essa pelúcia. Ela combina com a minha lixeira. Enfim, né? Deixa em off. Mas, gente, eu comprei essa pelúcia aqui numa loja lá no Saara, que se chama Império das Pelúcias. Inclusive, eu mostrei essa loja no meu vídeo de achadinha de decoração. E, cara, essa pelúcia é muito linda, cara. Ela é tipo um rosa, puxado pro rose gold, sabe? E tal. Eu comprei um metro dela. Dá pra fazer uns 3, 4 almofadas. Não sei se eu ainda vou fazer como uma manta, se eu vou colocar em cima de uma cadeira. Se eu vou fazer algumas almofadas, eu ainda tô pensando no que fazer. E eu paguei nela R$70,00 um metro. Não é um valor muito barato, né, gente? Mas, quando eu vejo uma almofada de pelúcia desses tipos nas lojas. Só uma almofada é R$70,60. E um metro de subaqui dá pra fazer umas 3 ou 4 almofadas. Então, no fim, acaba não saindo caro, né? E essas foram as minhas comprinhas. Deixa aqui nos comentários o que você achou delas. Porque eu tô muito apaixonada e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Não se esqueça do like, hein? Não se esquece. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para os próximos vídeos de decó e vários outros super legais. Tá bom, gente? Beijo no coração. Tchau!